O navio cargueiro que viria para Manaus bateu em um empurrador que saiu de Porto Velho. O acidente aconteceu no rio Amazonas, perto de Óbidos, no oeste do Pará. Duas pessoas foram resgatadas com vida e outras nove são desaparecidas. A capitania fluvial de Santarém faz buscas no local. Uma mulher teve complicações depois do parto na maternidade de Moura Tapajós, aqui em Manaus. Ela continua internada e a família denuncia erro médico. Suzane Quaresma Garcia, de 24 anos, deu entrada na maternidade Moura Tapajós por volta da meia-noite de segunda. De acordo com a família, os médicos mandaram ela voltar para casa. Mas às quatro da madrugada, ela retornou ao hospital e teria sido forçada a ter o filho em parto natural. Eu pedi explicação dos médicos sobre a situação dela. Eles simplesmente falaram que pelo fato dela não ter tido normal, dela ter forçado a ter tido normal, o útero dela veio a romper, sendo que o útero dela é investido. Ela não poderia ter normal de hipótese alguma e mesmo assim eles forçaram. Mas a paciente não conseguiu ter o bebê de parto normal e foi logo encaminhada à cirurgia. Depois da cesárea, Suzane teve hemorragia interna e foi transferida para a maternidade Ana Braga. Ela está internada na UTI. Aí ela ficou sofrendo com isso tudo. Depois disso, levaram ela para o parto e ela forçou muito, porque ela forçava muito as veias, o pescoço, os olhos ficavam roxos de tanta força. O que você espera agora? O que você espera? Eu espero que ela melhore e que possa ser resolvida alguma coisa. Em nota, a direção da maternidade Moura Tapajós informou que a paciente recebeu a atenção necessária e foi transferida para a maternidade Ana Braga porque precisava de um cuidado especializado. Pesquisadores da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, querem melhorar a qualidade do tambaqui que a gente consome. Ele tem baixo teor de ômega 3, que ajuda a prevenir algumas doenças. Mas isso pode mudar. Nessa peixaria bem regional, o preferido é ele, tambaqui assado. São vendidas, em média, 40 bandas de tambaqui todos os dias. Com certeza é o cargo-chefe, é o mais pedido. A pessoa já senta, é o primeiro pedido que vem de certeza na boca, tambaqui assado. Quem chega, vem em busca de saúde. A gente procura o peixe porque é uma comida mais saudável, a gente pensa naqueles nutrientes que a gente não consegue absorver na alimentação diária. Então a gente procura um peixe regional para ter toda essa alimentação saudável. Nessa outra peixaria também não falta peixe na brase. E boa parte do tambaqui vendido vem da piscicultura. Boa Vista tem ainda um tambaqui de produção em escala industrial, realmente que consegue atender a gente constantemente. A gente tem, às vezes, alguma dificuldade de encontrar do tamanho que a gente deseja. Mas é ainda quem supre Manaus. O Amazonas é o estado que mais consome peixe no país. Há quem diga que a técnica de retirar a espinha facilitou o consumo. Mas muita gente come porque gosta mesmo. Outros porque acreditam que assim aumentam a quantidade de ômega 3 no organismo. O principal é o ômega 3, né? A gente é um pequeno gordinho, assim como eu, tem que aproveitar. Mas não é bem assim. O tambaqui é considerado pelos especialistas em nutrição um dos peixes com baixa quantidade de ácidos graxos, nutrientes essenciais para o organismo e que ajudam a diminuir o colesterol ruim, por exemplo. O tambaqui é um peixe muito saudável, né? Isso tem que ser bem enaltecido. Mas na natureza e os peixes tropicais e de criação, eles não têm a quantidade de ácido graxo, ômega 3, o ácido lilolênico, em quantidades suficientes para a nutrição humana. Isso é muito comum em peixes de água fria e peixes marinhos. A ração é o que encarece a produção do tambaqui. Para diminuir as despesas, as indústrias costumam usar rações com baixa qualidade. E nós partimos da pressuposição que o peixe é aquilo que ele consome. Então, se você fornece alimentos saudáveis e de qualidade, esse peixe vai apresentar essa mesma característica após quando nós formos abatê-lo para consumo. E por que não mudar isso? É o que os pesquisadores da Embrapa estão fazendo. Essa planta amazônica é rica em ômega 3. A satyaint é famosa na Amazônia peruana e muito utilizada na culinária por lá. Ela pode ser a fonte que os cientistas precisavam para melhorar a qualidade do tambaqui que a gente consome. O óleo que tem dentro dessa semente chega até 60% da composição dessa semente. E nesses óleos, são ácidos graxos, são óleos ricos em gorduras, são óleos gorduras, então nós temos ômegas 3, 6 e 9. A ideia é incentivar o plantio da espécie. O objetivo é a gente ver se nesses materiais que temos na Embrapa, se tem alguns que são mais produtivos. A partir daí, pensar em se lançar algum material genético superior que possa ser cultivado. Os pesquisadores já começaram a experimentar. Fizeram as rações da semente e até do que geralmente não é aproveitado. Tudo foi triturado e transformado em grãos. Durante três anos, eles alimentaram peixes bem pequenos, como esses aí, com ração à base de óleo de satyaint, também conhecido como óleo inca, e já conseguiram bons resultados. Agora é esperar para ver se os peixes vão chegar à fase adulta com uma grande quantidade de ômega 3. Se isso acontecer, vamos ter tambaquis ainda mais ricos em nutrientes nas feiras. Quanto maior a qualidade do peixe, melhor para... Melhor para vender. É lucro garantido. Com certeza. E a certeza de mais saúde na mesa. Com o seu ômega 3 a gente come, né? O Jornal do Tempo volta amanhã às 18h15. Até lá. Tchau. Tchau.